Oração Diária Amado Pai, hoje elevo meu coração a Ti em oração, buscando inspiração e sabedoria nas palavras de Jesus sobre a lei e o cumprimento dos mandamentos. Deus, reconheço a Tua lei, que ela é perfeita e eterna, e desejo viver de acordo com os Teus princípios. Ajude-me, Senhor, a compreender que a Tua lei não é um fardo pesado, mas sim um guia amoroso para a minha vida, e que eu não veja a obediência aos mandamentos como uma obrigação vazia, mas como uma oportunidade de crescer em comunhão contigo. Que o Espírito Santo me capacite a cumprir a Tua lei, não apenas externamente, mas também de forma interior, transformando o meu coração e as minhas atitudes. Concede-me a graça de amar os Teus mandamentos e colocá-los em prática, não por mero legalismo, mas como expressão do meu amor por Ti. E pelo próximo, Senhor, ajude-me a compreender que o Evangelho não anula a lei, mas a cumpre plenamente, em Jesus Cristo, e que eu possa olhar para Ele como exemplo perfeito de obediência e submissão à Tua vontade. Que a Sua vida e ensinamento sejam o meu guia diário, e que eu siga os Seus passos com humildade e gratidão. Que as minhas palavras e ações sejam um reflexo fiel do Teu amor e da Tua verdade, para que eu possa ser considerado grande no reino dos céus. Pai, fortalece-me diariamente, pois sei que não posso cumprir a Tua lei por minhas próprias forças. Confio na Tua graça e no poder do Espírito Santo para me capacitar e guiar ao longo dessa jornada de cumprimento dos Teus mandamentos. que a Tua lei seja uma luz que ilumina o meu caminho, levando-me a uma vida de justiça, bondade e amor. Que eu possa experimentar a plenitude da Tua presença e alegria ao viver em conformidade com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.